Neste Episódio Barragem Cimeira do Alvão e a Aldeia de Ermelo e não passes para outro vídeo sem deixar o teu gosto, pôr os teus comentários e partilhar o vídeo com os amigos. E se não gostares de alguma coisa, partilha o vídeo com as pessoas que não gostares. Vamos dar-me igual. Vamos ver se é melhor que este. Se for melhor... É um percurso circular de 13 quilómetros. Será este aqui à esquerda da estrada? Sim, é. Seguramente. É aqui. Aqui é fixe. Estamos à beira da estrada, mas é fixe? Sim. Vamos para as mesas ou...? Mas não. O local era prazível, mas o jocalho tinha que ficar afastado das mesas e por isso regressámos ao local com vista sobre a barragem Cimeira do Alvão. Música 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 Ando animalzinho, ando O que é que te aconteceu pá? O que és tu? Eu sou muito a mão Eu é que conduz este rebanho Porta-chave Calma, é a ovelha branca Estou no meio das ovelhas Ai Paulo Eu de propósito Estou convido a fazer uma coisa dessas Estes gás podem entrar aqui à direita Se ele é em cima de si também não pode ser assim Eu tenho que ter um café Este Parajajinho É um parajajinho Mais um bilhete Mais uma voltinha desta vez Com Parajajinho Hermelo Isto é uma malta muito bombada Ali a Casa do Povo Estava a bombar a música Parecia que tinha uma aula de zumba Põe a máscara, tira a máscara A hora que eu quiser Põe um cafezinho Olha, está molhada, deixa lá Está molhada? Apenha para a malta Para apanhar só bem Sim, já por favor Bom Isto A visitar meu não começa bem Porque começa com casas De normalecas, não é? Isto é uma charrua? É uma charrua? Sim, sim, sim É, para os terrenos É bem Isto a descrição já dizia Que era uma mistura de casas Antigas com casas recentes Mas a malta chega ao centro da povoação E nem conseguimos perceber Qual é a melhor parte para visitar Por isso É que esta cena é monta-cima, monta-baixo Bom, vamos ver O que é que acontece Vamos esta voltinha Ali estão a arranjar um telhado de lousa Olha, viste? Olha, pois Mas estou lá Mas não me faças descer Depois tenho que subir outra vez Olha aqui Ah Olha a castanhinha Viste? Al dente Piladas Piladas é cruas, não? Não Então como é que é? É secas? Adorava isso Castanha crua Acabadinha de colher Do castanheiro Às duas portas estamos a subir isto tudo E vamos dar só uma casa particular Não Que isto tenha acesso Porque ali vê-se uma coisa que parece ser A estrada Valou a subida? Isso não valeu bola Já sei a gira Isto é Olha ali Todos ao lado a serem arranjadas Sabes que mais? Não A carrinha chegava aqui na boa A estrada é larga Totós Ali estão levando o telhado Não é? Tem um madeiramezinho madeira Umas ripas de madeira Com uma tela Não sei se será impremiabilizante Será? Não deve ser Isto deve ser só Uma proteção térmica Depois leva a telha em cima Está Pronto Trás 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 A casa fica confortável E não deixa de manter a traça original Pedrazinhas maneiras, hein? Que graças! Passarinho Já viste que eu cheguei? Ah Todo confiado, hein? Sim, era o que eu estava a ver agora Se calhar nós o que vamos fazer é darmos a volta para ali, não é? Para o sítio por onde o carro devia ter vindo As lousas depois estão furadas Que é a forma de poderem ser metidas no sítio Isto é um complexo habitacional Eu acho que para aí que há mais casas antigas, não é? Veja lá aqui isto Isto era uma casa Era uma casa? Era Veio o gajo da Zundap Aí está Bela motona, não é? A verdade é que esta povoação tem sempre habitantes em permanência Mas, é pá, pelo fato Para quem chega Para quem não vive aqui Eu chego e venho à espera de encontrar uma aldeia o mais preservada possível E na verdade esta é a parte mais preservada Tudo o resto tira-lhe um bocado de interesse Portanto, há aldeias mais pequenas onde nem vimos Vivalma E que me entusmaram bastante mais do que esta Portanto, se vieres aqui Traes o carro até cá acima Há aqui uns sítios onde podes encostar Sobretudo se for um carro mais pequeno que o Jocalho E vêm até aqui acima porque as casas mais antigas estão cá em cima E aí E aí E aí Amém. 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 É um rio com um nome especial. É o quê? Não é o rio Olô, nem a Ribeira de Fervença, nem a Ribeira de Corga, nem é outro. Então eu vou matar a sogra. Amém. Amém. Amém.